Olá meus amores, aqui é Marina Mello, sejam bem-vindas ao meu canal. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, deixe o seu like, deixe o comentário que achou do vídeo. Hoje a gente vai fazer o lacinho Duda, eu dou crédito artesã, eu aprendi no canal da Cida Souza, que é esse modelinho. Eu fiz esse aqui com as medidas que ela usou no canal dela, e fiz esse aqui com a medida maior. Aí eu vou tá fazendo com vocês esse tamanho, tá? Eu já fiz o laço cruzado, já fiz uma parte que são partes iguais. Vamos lá para as medidas? Duas vezes de 24 centímetros para o laço cruzado, a base é opcional. Para o laço, vamos usar duas vezes, duas não meninas, quatro vezes de 22 centímetros, e para gravatinha 18 centímetros, e para o acabamento 17 centímetros. Vamos lá? Aí eu vou fazer para ficar igual esse, tá? Se você quer que fique igual assim, você já pega a cor que vocês querem primeiro, tá? Eu vou fazer igualzinho aquele que eu mostrei para vocês. Eu vou dar uma seladinha aqui para estar grudando as fitas, para ficar mais fácil de eu trabalhar. Vai marcar ao meio, já marquei. Das duas fitas, marcar ao meio. Vamos pegar essa aqui, essa aqui tá assim, tá? Vamos pegar essa aqui, vamos passar por dentro. E vamos levar até na marcação do meio, tá? Certinho, vamos prender um alfinete aqui. Eu vou dar uma grudadinha nas pontas aqui também, para não correr o risco de ficar escorregando, tá? Aí depois que está tudo certinho, alinhadinho, a gente vai pegar essa parte aqui, vamos dobrar, tá? E vamos fazer assim, ó, na pontinha, certo? Vamos prender. E vamos fazer com a outra a mesma coisa, tá? E vamos levar para a pontinha também. A pontinha não são em cima da outra, é uma ao lado da outra, tá? Agora vamos alinhavar. Vamos dar cinco pontos aqui e cinco pontos daqui, tá? Um, dois, três, quatro. O cinco, vamos dar na primeira pontinha. Cinco. O seis, vamos dar na outra pontinha. Sete. Oito. Nove. E dez. Vamos franzir. Vamos passar mais uma vez aqui, para dar uma reforçada. E a hora que a gente terminar de alinhavar, a gente dá uma ajeitada no laço, tá? Não, 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 não. E aí, já tem uma ajeitada. E aí, já tem uma ajeitada no laço. E aí, já tem uma ajeitada no laço, tá? Aí, já terminei de ajeitar, tá vendo? Ficou lindo. Pode tá usando o lacinho só assim também, viu? E colocar o acabamento. A gente agora vai pegar a gravatinha pra fazer a gravatinha, ó. Marcar o meio. Aí, você vai fazer assim. E assim. Vamos passar meio centímetro do meio, tá? Passa meio centímetro. Vamos prender. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, meio centímetro. Agora vamos dar o alinhado, tá? Vamos dar seis pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Certo? Vamos franzir. E vamos dar o nosso arremate. Já coloquei a cola pra esquentar, pra ela ficar bem quente, viu? Continuar jogando uma coisa, ficar tentando pegar. Já ficou, tá ficando lindo, né? Olha como que fica lindo, ó. Então, aqui tem logo invisível, então logo vem. Certo? Minha cola já tá bem quente, vamos colar. Vamos passar na nossa base também. Vamos passar na nossa base também. Agora vamos colar o nosso lacinho gravatinho. Eu vou usar um aplique de finalizador, tá, meninas e meninos. Vamos fazer o acabamento. Pera aí. A lula do arque depende. Se tu quiser tomar uma, é só. Se tu quiser, não quiser, é a lá. Uma, nem crente, é uma lula, é nada. Ela podia fazer alguma coisa, né? E vou finalizar aqui atrás, tá? Agora vamos ajeitar o laço. Né, Fábia Souza? Ajeitar o lacinho. Não, mas tem que tirar uma parte do que é onde veio o veneno e já sai. Laço que não ajeita. Tem cara que faz em 10 segundos ali. Fica desgonçado. Aí cozinha. Vou tirar minha telicoprotetora. Lacinho finalizado. Com sucesso. É isso aí. Se inscreva no meu canal. Deixa o comentário que achou do vídeo. Deixa seu like. Se inscrevam. Tchau, tchau. 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 Obrigado.